Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né? Exatamente de onde a gente parou, depois de ter enfrentado o Lobo, depois de ter... o Loki ter dado as caras, né? Dizendo que o Lobo é filho dele. Então vamos dar continuidade, vamos ver o que aqui nos espera. Visite a Forja de Ivaldi. Vamos lá ver essa Forja, então. Partiu pra Forja do Maluco, que eu não sei nem quem é. É isso aí, vamos nessa. É isso aí, estamos chegando aqui na Forja, vamos ver o que ele vai pedir pra gente fazer, né? É um mistério. Tomara que dê pra comprar algum equipamento decente aqui, né? Porque já tô cansado de usar esse equipamento aqui. Robin, fala pra esse bunda solta que ele não pode andar por aça. Foi mera curiosidade, não. Não quis ofender. Apenas busco o conhecimento. Os anões nunca dão nada de graça. Né? Ninguém dá nada de graça. Desculpe a distração, mestre Ferreiro. Vou deixar você trabalhar. Ora, o que devo criar pra você hoje, sublime? Calça sem fundo pra se borrar à vontade no campo de batalha? O que você e o construtor estavam conversando? Rov, vigia gentil. Você sabe que anões nunca dão nada de graça. Se quiser uma resposta pra sua pergunta, terá que oferecer algo em troca. Por exemplo? Um fato oculto que só você sabe, previdente. Para que partilhe do seu saber secreto do mundo. Os ventos que sopram sobre o mar são agitados pelas asas de uma grande águia chamada Hellsvig, sentada ao fim do mundo. Interessante. Muitas vezes me perguntei de onde vinha. Bom, você perguntou o que o tal saco de tripas de carneiro queria? Ele quis saber como a magia afetava sua ruga. Por que ele quer saber o efeito da magia em meu espírito? Não só o seu, Rave. De todos vocês. Dos Aezir e dos Vanir. Eu mandei ele ir cavar uma fossa em outro lugar. Estranho? Se era só isso que queria saber, vê se some e me deixa trabalhar. Tenho mais um pedido. Anãozinho maior docado. Poderia forjar uma corrente inquebrável? Correntes nem são grande coisa. Um elo fraco e já não valem nada. Posso criar um cordão que nem Thor seria capaz de romper. Precisa ter força pra amarrar uma fera poderosa. Vou colocar o meu suor nesse cordão, Rave. Todo conhecimento que tenho e meu talento o definirão. E o que terei em troca? Minha gratidão e hospitalidade. Do que mais você precisa? Não dá pra negociar com quem te agarrou pelas bolas. Você sempre pode voltar pra terra do fogo, Ivaldi. E morrer como seus irmãos, assado em um espeto. Olha lá, pegou pesado. Pra criar esse cordão, precisarei de ingredientes impossíveis. Diga. Olha a lista aí. Tem nela nervos de urso, fôlego de peixe e... Queda de um gato e as raízes de uma montanha. Como eu encontro isso? Como eu vou saber? Os enigmas vão te guiar. Não tenho paciência pra enigmas, anão. Esses enigmas são tão antigos quanto o mundo. Um saber que foi passado de Nipar a Nid, Nordre e Surdre, Áustre e Vestre, ao Fjöder. Compreendo. Retornarei em breve. Valen, Bivor, Fábio, Bombur, Nuri, Dile e Anar. Bom, vamos selecionar o primeiro enigma então, né? Bora lá. Então, gurizada. Vamos ver o primeiro enigma, né? É sob o grande portão do Salão Nórdico. Deve ser a entrada de Asgard, né? Provavelmente deve ser por aqui já. A forja dele fica ali embaixo. Sobre o grande portão. Então, vamos lá. Vamos escalar isso aqui, vendo que dá. Não escala essa parte, né? Aqui ela escapa. Vamos lá. Fala sério aí, Bivor, vamos? Não passa a perder tanto tempo assim, mulher. Vamos lá, subindo, 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 subindo. Olha aí, o gato, ó. Vamos ver até onde esse gatinho nos leva. Ligeirinho, ó. Não podia ter dado o apelido melhor, não. Não podia ter dado o apelido melhor, não. Interessante, o gatinho de estátua mágico. O único caminho é descer. Consegui. Quem diria que dá pra capturar um som? Creta. Ó o gatinho, ó o gatinho, ó o gatinho. Beleza. Vamos ao próximo enigma, então. Bom, o próximo enigma fala que ele se encontra na montanha mais alta de Asgard. A montanha mais alta de Asgard. É qual? Ali não é. Então, lá está a nossa montanha. Aquela lá é a nossa montanha mais alta de Asgard. Lá, uma semente repousa nos punhos de Amir, no frio congelante. E pra libertar ela, nós temos que usar o fogo. Então, vamos lá, né? Vamos ver... Como isso vai se desenrolar. Partiu! Bom, Elisada, cheguei na parte de baixo da montanha. Agora é questão de escalar... Ela e pegar a tal semente. Pra gente poder forjar, então, um cordão indestrutível, praticamente, né? Nem o Thor será capaz de... Esta é a montanha que procuro. Não há pico mais alto. Enfim. Nem o Thor será capaz de romper com ela. Sai de mim, Lobin! E aproveitar e já sincronizar lá também, né? Pra gente liberar mais... Ui! Quase me pegou. Vamos lá. Vamos calar. Eita, que aqui eu vou ter que subir alto. Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, antigamente, os assassinos cruídos, além de... Na minha opinião, né? Lógico. Eles terem um... Uma dinâmica de luta mais... Legal. Eles também tinham os inimigos, mas muito mais difíceis. Eles não davam na cara, assim, o pico... A montanha com o pico mais alto. Não, eles davam uns enigmas bem mais difíceis. Sobre o olhar escaldante... Da água fervente que corre em algum lugar, sabe? Eles faziam uma reviravolta... Pra dificultar mesmo as coisas. E isso era bacana, na minha opinião. O jogo não ficava tão... Fácil, sabe? Tinha... Era uma dinâmica mais difícil mesmo. Ficava bacana. Agora ficou muito... Simplório o jogo. Assassino Scrooge é muito... RPG, sabe? Não que não esteja divertido. O jogo tá super divertido, tá bem bacana. Vale muito a pena. Mas falta esse detalhe, sabe? Ó, por exemplo, isso aqui foi muito fácil. Não tive que tirar nada da frente. Não tive que mexer em nada. Agora eu chego aqui. Jogo pra ali. E... E pronto. Tá feito. Já abriu a portinha ali embaixo. Quer dizer, perdeu aquela... Aquele raciocínio que precisava antigamente, sabe? Que dava aquela dificuldade gostosa de jogar. Eu nem sei pra que isso serve, mas fui atrás. Enfim. Vamos pegar essa semente. Deve estar bem pra cima ela. Não deve estar aqui, não. Ah, e aproveitar e fazer a sincronização, né? Olha lá, ó. Tá lá ela. Outra coisa que eu já tinha falado no vídeo anterior, né? É que eu sinto muito falta das finalizações, sabe? Aqui tem bastante finalização? Tem, tem bastante finalização. Mas falta aquelas finalizações de... Falta aquelas finalizações de maestria, sabe? Ah, tá aqui. Mas antes, eu vou subir mais alto. Mas finalizações, como é que eu posso dizer? Com as próprias armas, sabe? Do guerreiro. Por exemplo, Ezra Auditorid, né? Que foi, se eu não me engano, o terceiro assassino de Screed. Pô, tinha finalizações com as próprias armas dele. O bracelete de assassino, com a própria espada, né? Com o gancho. Pô, tinha várias finalizações legais usando as próprias armas. Aqui não. Aqui as finalizações são com as armas do... Dos inimigos, né? A gente pega as armas e finaliza. Não tem tantas finalizações com... Deixa eu tocar fogo aqui. A gente só vai eliminar quando eu a colocar na água. Aí. Estranho. Enfim. As finalizações aqui são muito com as armas dos outros em vez que com as nossas próprias armas. Então, perde um pouco, sabe? Essa graça de fazer a finalização. Ele já fez a base? O construtor trabalha rápido. Um pouco rápido demais. Ah, aquela base lá é pra fazer o escudo gigante de Asgard, né? Que o construtor tá nos devendo. Opa. Não era pra soltar não, tia. Pega aí de volta. É pra jogar lá. E eu pulo junto! Eu preciso terminar a raiz para Ivald antes que ela pingue. Veremos o que você fará com isso, Ivald. Pronto. Estou com tudo o que é necessário. Fale com Ivald. Vamos lá falar com ele. Provavelmente aqui deve ter um salto. Tem. Vamos lá. Show de bola. Bora lá. Partiu! Falar com ele, então. Mas antes vamos conseguir umas peles de lobo. Maneiro, né? Eita, ele não tá perdendo vida não, gente. É, é, é. Vou cair fora daqui. Corre, 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 corre. Não deu muito certo. É isso aí. Agora basta a gente chegar lá e ver o que acontece. É isso aí. Estamos chegando, então, aqui na forja do construtor Ivald, né? E vamos ver se ele já nos lança, então, essa tal corda mágica, né? Que nem o Thor seria capaz de romper. Vamos ver o que acontece. Sem reconhecer o barulho das passadas de um gato. Traga aqui. Então tá. Encontrei tudo o que você pediu. Quando pode terminar este cordão irrompível? Quando ele quiser ser terminado. Não dá pra apressar esse tipo de magia. Ela flui a seu próprio tempo. Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso, depois que falamos da Ruga, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências. Então isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Bori bebeu um hidromel feito em Jotunheim. E a Ruga dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode? Nossa. E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Não tá com uma cara boa. A torre está quase pronta. Não se preocupe. As horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Não vai virar casamento. Não tema, Freya. Seja o que estiver para acontecer hoje, você se casar com o construtor não está na lista. Pelo menos tenha lucidez de admitir que traiu minha confiança. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa. Mas vai servir por hora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos afundou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo. Com ou sem juramento de sangue? É, gurizada. É isso aí. Forjando um cordão, né? Nesse caso, um laço. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.